Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E que saudade cara, que eu tava de falar isso. Sumi do YouTube, mas voltei com uma notícia bombástica. Fala de enrolação e fala logo se tá ou não tá grávida. Mas sim mulher, você some e volta ainda brinha. E sim gente, eu sou gravidinha. E essa gravidez assim foi um dos maiores presentes que Deus me deu em toda a minha vida. Minha vida é assim né gente, uns ciclos precisam ser encerrados pra dar início a outros. E quem é meu inscrito aqui ó, dos antigos no YouTube vai lembrar. Isso aqui tudo começou com uma brincadeira do eu nunca pesadão, eu minha irmã e minha prima. E que vai deixar muitas saudades. E agora eu voltei pro YouTube, espero que vocês me acompanhem aqui nessa nova fase da minha vida. Vai ter papo de casal, assunto de maternidade. Vou trazer minha mãe aqui que eu sei que vocês gostam. E ela que tá gravando isso aqui tá gente. Vai ter vlog no meu dia a dia e enfim. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquela curtida pra mim. Beijos meus amores e até o próximo vídeo.